A Obediência a Deus nos Fortalece Um homem andava por uma estrada, desanimado por achar que não tinha mais forças para vencer, quando de repente uma luz muito forte surgiu no horizonte. Ao se aproximar daquele brilho intenso, ele ouviu uma potente e ao mesmo tempo delicada voz. Percebendo que o homem havia se assustado, a voz se apresentou, Meu filho, eu sou o seu Deus e tenho uma missão especial para você. Uma missão especial? Mas que missão seria essa, Senhor? Sabe aquela rocha que fica ao lado da sua casa? Claro que sim, Senhor, é uma rocha enorme, quase do tamanho da minha casa. Então, a missão que eu quero que você cumpra é essa, faça chuva ou faça sol, empurre aquela rocha todos os dias. Você aceita? Sim, aceito, vou cumprir o que o Senhor me pede. Então, aquele homem, ainda sem entender, foi para casa e quando chegou, fez do jeito que Deus havia lhe pedido. Empurrou a rocha com todo o esforço e assim que suas forças se esgotaram, entrou para descansar. No dia seguinte, fez a mesma coisa e no outro também. Fazia sol, chovia, seu corpo ficava dolorido, mas ele nunca parou de empurrar aquela rocha com toda a força. Depois de algum tempo, o homem começou a ficar chateado, afinal, todo aquele esforço parecia não ter dado resultado nenhum. A rocha não se moveu um milímetro sequer. Ele não entendia o motivo de Deus ter lhe passado aquela missão. Enquanto questionava o pedido do Senhor, Satanás se aproveitou da situação para colocar seus planos malignos em prática. Intentava desencorajar e desanimar aquele homem para que ele abandonasse a missão que Deus lhe tinha confiado. Certo dia, enquanto o homem colocava toda a sua força naquela rocha, Satanás soprou em seus ouvidos. Ei rapaz, já faz um tempão que Deus mandou você empurrar essa rocha e ela continua no mesmo lugar, não é mesmo? Ele diz que é o seu Deus, mas não está nem aí para você. Você é muito bobo de continuar fazendo esse trabalho. Pare com isso e vá viver a sua vida. Desanimado, o homem deu ouvido às palavras do diabo e logo outros pensamentos negativos tomaram conta de sua mente. Então ele começou a refletir. Poxa, por que eu preciso ficar me matando ao empurrar essa rocha? Eu nunca vou conseguir movê-la. Deus me enganou quando me deu essa missão. A partir de agora, não vou mais empurrar essa rocha com toda a força, como ele me pediu. Vou me esforçar menos e não vou ficar aqui tanto tempo fazendo isso. E mais, quando eu não quiser, nem virei aqui para empurrá-la. Cansei de empurrar essa pedra estúpida e não ver nada acontecer. Mas ao mesmo tempo ele pensava, mas será que Deus não vai ficar triste comigo? Angustiado, o homem resolveu orar a Deus, pois seu coração estava dividido entre aqueles pensamentos ruins e a vontade do Senhor. Deus, faz muito tempo que eu tenho empurrado essa rocha com toda a minha força e ela nunca se mexeu. Confesso que isso tem me desanimado muito. Onde eu errei? Por que as coisas não aconteceram como eu achei que iriam acontecer? Por que eu não vejo os frutos do meu esforço? Por que o Senhor me deixou sozinho nessa missão? Então, Deus respondeu àquele homem. Meu filho, quando eu conversei com você na estrada sobre a missão, eu disse que você tinha que empurrar a rocha com toda a sua força, não foi? Eu nunca disse que você precisava mover a rocha. O homem, meio que envergonhado, respondeu, É verdade, Senhor. Deus continuou, Você veio até mim dizendo que falhou porque não conseguiu mover a rocha, mas isso é mentira de Satanás. Ele te contagiou com as mentiras dele. Você realmente acha que falhou em sua missão? Claro que sim, Senhor, pois eu sei que não fiz um bom trabalho. E Deus, com muita paciência e amor, disse-lhe, Meu filho, você não falhou. Olhe para os seus braços. Veja como estão muito mais fortes depois que você começou a empurrar a rocha. Veja as suas pernas, Suas mãos, Suas costas. Hoje, você é um homem muito mais capacitado do que antes, Você escolheu cumprir a missão ao empurrar a rocha com toda a força. Eu sabia o quanto você estava se sentindo fraco e o meu propósito era te fortalecer e não fazer com que você tirasse aquela pedra do lugar. Quando for preciso mover uma rocha na sua vida, Eu mesmo a moverei para você pelo poder da Minha Palavra. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma missão, devemos obedecê-lo e fazer aquilo que Ele nos confiou da melhor maneira possível, Sem questioná-lo, por mais que momentaneamente, aos nossos olhos, não estejamos enxergando nenhuma mudança. Precisamos perseverar e não permitir que o diabo use suas artimanhas para nos desanimar, Pois com o tempo, Deus nos revelará quais são os seus propósitos em nossa missão. Então, caro amigo, continue obedientemente empurrando a rocha e Deus, por seu próprio esforço, te fortalecerá. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, está escrito Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém.